Eu sou pop Esfrega, esfrega e não pare de dançar Vem com o rei do brega de Belém do Pará Esfrega, esfrega, esfrega na dança sensual Esse é o rei do brega, índio Marques é moral Eu sou pop, eu sou mega, sou do norte Faço a pedra Trago a flecha e o cocada, tribo do pinambá Na ilha do mar a jogo, falo voz badalá Sou da terra do pinduca e do mestre verequete Carimbó e siriá são os ritmos da gente Mas se queres aprender a dançar o nosso brega Vai pra trás e vai pra frente Na dançada esfrega, esfrega, todo mundo tá fazendo O Brasil todo aprovou Vem fazer com o rei do brega a dancinha do amor Esfrega, esfrega, esfrega e não pare de dançar Vem com o rei do brega de Belém do Pará Esfrega, esfrega, esfrega na dança sensual Esse é o rei do brega, índio Marques é moral Esfrega, esfrega, esfrega e não pare de dançar Vem com o rei do brega de Belém do Pará Esfrega, esfrega, esfrega na dança sensual Esse é o rei do brega, índio Marques é moral Esfrega, esfrega, esfrega e não pare de dançar Vem com o rei do brega de Belém do Pará Esfrega, esfrega, esfrega na dança sensual Esse é o rei do brega, índio Marques é moral A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou o rei da balada e do amor Eu sou o rei da farra e também sou conquistador Não vou mudar porque você me fez assim Eu sou o rei da farra e agora eu tô facinho Eu sou o rei da balada e do amor Eu sou o rei da farra e também sou conquistador Não vou mudar porque você me fez assim Eu sou o rei da balada e agora eu tô facinho Facinho Você que me mostrou, que me apresentou Você que me levou Pra balada Eu não quero saber de nada Agora vamos lá Não tenho o que explicar Não tente disfarçar És a culpada Se hoje sou o rei da balada Agora já não há o que fazer É pegar ou largar o que vai ser As nossas vidas Já não tem saída Você vai pra igreja e eu pra night Amigos de cervejas e boates Essa é a minha vida Então você se decida Eu sou o rei da balada e do amor Eu sou o rei da farra e também sou conquistador Não vou mudar porque você me fez assim Eu sou o rei da farra e agora eu tô facinho Eu sou o rei da balada e do amor Eu sou o rei da farra e também sou conquistador Não vou mudar porque você me fez assim Eu sou o rei da balada e agora eu tô facinho Facinho Alô, alô, amor, onde você está? Por que nunca atende o seu celular? Eu tô querendo, eu tô querendo mais você Eu tô querendo, eu tô querendo ter você Alô, alô, amor, onde você está? Por que nunca atende o seu celular? Eu tô querendo, eu tô querendo mais você Eu tô querendo, eu tô querendo ter você Te procuro no Face e você nunca está online Te mando uma mensagem e você não responde Aonde é que você se esconde? Aonde é que eu posso te encontrar? Disseram que você estava igual uma piriguete Dançando com a galera e mascando o chiclete Não acredito que você seja assim Tá todo mundo falando mal de mim Alô, alô, amor, onde você está? Por que nunca atende o seu celular? Eu tô querendo, eu tô querendo mais você Eu tô querendo, eu tô querendo ter você Alô, alô, amor, onde você está? Por que nunca atende o seu celular? Eu tô querendo, eu tô querendo mais você Eu tô querendo, eu tô querendo ter você Não tem bará-bará e nem berê-berê Tudo que eu quero é estar com você Eu não sou o cara e dizem que já estou velho E que você é jovem, que é o camarão amarelo Mas o que eu te ofereço, ninguém vai te dar Carinho, muito amor, nada de tio, nada de tchau Um amor verdadeiro, cheio de muita paixão Capaz de resolver as broncas do teu coração Alô, alô, amor, onde você está? Por que nunca atende o seu celular? Eu tô querendo, eu tô querendo mais você Eu tô querendo, eu tô querendo ter você Alô, alô, amor, onde você está? Por que nunca atende o seu celular? Eu tô querendo, eu tô querendo mais você Eu tô querendo, eu tô querendo ter você Tá vendo só, Tony Brasil Tá todo mundo falando mal de mim É, meu irmão, é porque o meu carro é amarelo Mas não é um camaro, é um fusca É, então vinga com teu fusca, meu amigo Indio Marques Porque nessa parada, mano, eu tô fora Nem bará-bará, nem berê-berê, nem tchum e nem tchá A minha onda é só felicidade Indio Marques O sucesso continua Meu amor, é dia para nós O sol está nascendo e o vento está soprando E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós Meu amor, vamos nos encontrar pra lá do entroncamento Em uma passarela da BR-316 Lugar onde a gente se encontrou a primeira vez Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim, aplica E o que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita E o que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita E o que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita É, pra mim ela não quer liberar Então meu amigo Tony Edson, canta aqui pra ver se ela libera ou se ela aplica Deixa comigo Indio Marques Deixa comigo Indio Marques, porque essa aplicação eu já conheço E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós Meu amor, vamos nos encontrar pra lá do entroncamento Em uma passarela da BR-316 Lugar onde a gente se encontrou a primeira vez Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim, aplica O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita Foi um prazer Indio Marques Valeu meu amigo Tony Edson O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita Batom gosto de fruta Que deixaste na minha boca Ai que coisa louca Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Te senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Acordar te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais Mas é legal demais fazer amor contigo Mas é legal demais fazer amor contigo Mas é legal demais fazer amor contigo Indio Marques O sucesso continua Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Se você me quer Eu vejo o que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer Um amor bem gostoso Sem tempo pra gente acabar Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira Ela virou minha cabeça Mexeu com meu coração Me deixou Me deixou apaixonado Tô bobo Tô caidão Quando me pede um beijo Eu sempre dou dez a mais Mas ela não acredita Eu a amo Amo demais Sou, 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 sou Sou, 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 seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Sou, 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 seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Se a gente vai ao cinema, um filme não sei qual é Eu fico cheirando ela, como é bela essa mulher E quando a gente se ama, da cama não saio mais Mas ela não acredita, que eu a amo, amo demais Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Música Hoje acordei com saudades, lembrando de você Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender É final de semana e eu preciso encontrar você pra sair comigo Vem comigo, viver a vida Para um lugar qualquer, dançar um brega Eu adoro você, eu amo a vida Aonde está você, minha querida Eu te amo, eu adoro você Quero apagar seus cabelos, sua pele de maçã Quero beijar sua boca, avermelhada de pato O dia está tão lindo, a noite espera por mim e por você Vem comigo, viver a vida Para um lugar qualquer, dançar um brega Eu adoro você, minha querida Eu adoro você, eu amo a vida Aonde está você, minha querida Vem comigo, ver um filme qualquer É um prazer muito grande participar do CD do meu amigo Hinto Marques É uma honra cantar com meu amigo Cláudio Alexandre, o rei do brega do Recife Vem comigo, viver a vida Para um lugar qualquer, dançar um brega Eu adoro você, minha querida Eu adoro você, eu amo a vida Aonde está você, minha querida Eu te amo, eu adoro você Vem comigo, viver a vida Vem comigo, viver a vida Vem comigo, viver a vida Para um lugar qualquer, dançar um brega Eu adoro você, eu amo a vida Aonde está você, minha querida Aonde está você, minha querida Eu te amo, eu adoro você Índio Marques O sucesso continua O galo cantou, é madrugada Abraço os meus filhos Abraço os meus filhos, beijo a minha amada E vou navegar E vou navegar Na beira do cais, a maré é pré-amor Um adeus apertado Vou me afastando E deixo o meu amor Lá fora a saudade é de logo voltar Mas sou um pescador e tenho que pescar Meu alento é apenas as ondas do mar O sol e o luar O sol e o luar Vem cantar comigo, meu amigo, Ed Reis Deixa comigo, Índio Marques Lanço minha rede no meio do mar E peço ao meu Deus pra me ajudar Pra logo eu voltar O mar está calmo, o vento está brando Eu ligo o motor, já estou voltando Quero em casa chegar Estou me queimando de tantos desejos Quero me incendiar com o calor dos seus beijos Ai que vontade louca de logo chegar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Estou me queimando de tantos desejos Quero te amar Quero te amar Quero te amar Eu 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 quero te amar E eu te amo, e eu te amo É tão grande minha paixão Meu desejo de te amar Não me canso de falar E eu te quero, e eu te quero Baby, baby, juro te amo demais Hoje até sou capaz De deixar tudo, brigar com o mundo Baby, baby, sonho com o seu amor Sonho provar teu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Eu te quero Eternamente Eu não vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande minha paixão E o desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby, juro te amo demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar com o mundo Baby, baby, sonho com o seu amor Sonho provar teu sabor Sonho provar teu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Baby, baby, baby Sonho provar teu sabor É o que mais quero É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Baby, baby, baby Sonho provar teu sabor Sonho provar teu sabor Sonho provar teu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Ouço a sua voz Chamando por nós dois É inevitável É inevitável tudo acontecer Não há como escapar Não tem como fugir Entre o amor e a razão Me encontro aqui A saudade tomou conta Do meu corpo Estou aqui DJ André Maquinão Toca pra mim Senão eu vou sofrer Senão eu vou chorar DJ André Maquinão Só quero curtir Só quero dançar DJ André Maquinão A comandar O estado do Pará Índio Marquinhos O sucesso continua Ouço a sua voz Ouço a sua voz Chamando por nós dois É inevitável tudo acontecer Não há como escapar Não tem como fugir Entre o amor e a razão Não me encontro aqui A saudade tomou conta Do meu corpo Estou aqui DJ André Maquinão Toca pra mim Senão eu vou sofrer Senão eu vou chorar DJ André Maquinão Só quero curtir Só quero dançar DJ André Maquinão A comandar Senão eu vou sofrer Senão eu vou chorar DJ André Maquinão Só quero curtir Só quero dançar DJ André Maquinão A comandar No estado do Pará No estado do Pará No estado do Pará As vezes eu me pego a pensar E acho que é melhor terminar O nosso caso complicado de amor Sei que pode ser ilusão Um amor com muita paixão Capaz de terminar O nosso caso de amor Mas quando estou distante Penso em você Mas não sei o que fazer Se a distância nos separa Eu fico mal Sem você Não dá pra ficar Sem você Quero te ver Amor Você é o meu prazer Índio Maquinão O sucesso continua As vezes eu me pego a pensar E acho que é melhor terminar O nosso caso complicado de amor Sei que pode ser ilusão Um amor com muita paixão Capaz de terminar O nosso caso de amor 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 Mas quando estou distante Fico mal Sem você Não dá Pra ficar Sem você Quero te ver Amor Você é o meu prazer Faça o que você quiser Pensa Pensa O que você pensa Diga O que você disser Que eu não vou Deixar de te amar Por você Por você Sou capaz De qualquer loucura Andei tanto tempo A procura De alguém Igual a você Minha cara Você pode ser brega Ou chique Quero mais que esse amor Se multiplique Quero apenas gostar De você Indio Marques O sucesso continua Sabe meu amor Por você Eu sou mesmo capaz De fazer qualquer loucura Viu? Olha Que realmente Não é fácil encontrar Uma pessoa assim Do seu jeito E pra mim O que importa Sabe? Se você é brega Se você é chique O importante É você ser assim Assim Do jeito que você é E é assim Que eu gosto de você Por você Sou capaz De qualquer loucura Andei tanto tempo A procura De alguém Igual a você Minha cara Pra te amar Não tenho limite Talvez Ninguém acredite O quanto eu gosto De você De você De você De você De você Indio Marques O sucesso continua Banda Vírus Musical E DJ Paulinho Boca de Cantor Sei que é tarde demais Pra te ligar Só escuta o que eu tenho Pra dizer Uma lágrima a mais Não se refaz O amor Não nos deu Saída Vem São bom Vem São bom De nós Nos envolvendo Ao prazer O amor O amor Brincou Calou a voz E o meu silêncio É sofrer Tanto tempo sem ver Sem te tocar Sem te tocar Mas ainda sinto o gosto Do sabor Faltam poucos minutos Pra amanhecer E eu ainda não disse O quanto Me controlei Te esperei Pensando que fosse ligar Mas sei, não deu Me esqueceu E eu já não pude evitar Eu nunca imaginei Senti um amor assim E só me fez sofrer Mas ainda penso em ti Eu não me controlei E abri meu coração Por isso te liguei Pra falar dessa paixão Valeu meu amigo Índio Marques O sucesso continua Nildo Matos Banda Vírus Musical Sei que é tarde demais Pra te ligar Só escuta o que eu tenho Pra dizer Pensando bem Som do de nós Nos envolvendo ao prazer Do amor Do amor Brincou Calou A voz E o teu silêncio É sofrer Eu nunca imaginei Senti um amor assim E só me fez sofrer Mas ainda penso em ti Eu não me controlei E abri meu coração Por isso te liguei Pra falar dessa paixão Dessa paixão Dessa paixão Dessa paixão A minha vida é pensar em você O tempo é curto Pra gente esquecer O fogo aceso da nossa paixão Abraza mais forte Em nossos corações Faz mais de uma semana Que eu não te vejo Aumento o meu desejo Aumento o meu desejo De estar com você Amor assim Igual ao meu É amor demais É amor sem fim Quando eu chegar Vou beijar tua boca Numa ansiedade louca Vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Apaga a luz Teus olhos me iluminam Tuas mãos me acham Logo me alucinam Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer gostoso Índio Marques O sucesso continua Faz mais de uma semana Que eu não te vejo Aumento o meu desejo De estar com você Um amor assim Igual ao meu É amor demais É amor sem fim Quando eu chegar Quando eu chegar Vou beijar tua boca Numa ansiedade louca Vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Apaga a luz Teus olhos me iluminam Teus olhos me iluminam Tuas mãos me acham Logo me alucinam Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer gostoso Vamos fazer gostoso Banda Top 3 Agora posso te dizer Tudo que sim Que louco amor My life I praise my life Love Meu amor Eu não vou mais te perder Você é meu novo amor 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 Eu só quero ter você Nos teus braços Te entregar O meu verdadeiro amor Pra você Eu não vou mais te perder Você é meu novo amor 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 Eu só quero ter você Nos teus braços Te entregar O meu verdadeiro amor Pra você Pra você Uh Agora pra cantar pra vocês Meu amigo Índio Marques Valeu Dami Santana Manda Top 3 Hoje bateu a sorte de encontrar você aqui E eu tanto sonhei Que um dia eu ia te ver Você sumiu de mim Me diz o que aconteceu Será que já esqueceu De mim Senti uma saudade Muito louca de você Eu já não vi a hora De um dia te encontrar Que bom que agora Posso te dizer Tudo que sinto Que louco amor My life I praise my life Love Meu amor Eu não vou mais te perder Você é meu novo amor 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 Eu só quero ter você Nos teus braços Te entregar O meu verdadeiro amor Pra você Eu não vou mais te perder Você é meu novo amor 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 Eu só quero ter você Nos teus braços Te entregar O meu verdadeiro amor Pra você Pra você Eu não vou mais te perder Eu não vou mais te perder Você é meu novo amor Amor Eu só quero ter você Nos teus braços Te entregar O meu verdadeiro amor Pra você